Uma das discussões da interação da cúrcuma e da pimenta do reino é que eles formam um complexo bastante bom, metabólico. A relação do metabolismo entre a cúrcuma e a pimenta do reino, elas são retroalimentadoras, porém, o que a Jaque disse que era matéria nova hoje, que nem o Breno falou, isso daqui eu não tinha visto antes na timeline, é que para a piperina estar ativa, a princípio é bom que ela esteja aquecida no óleo, ok? Então, como que eu faço feijão hoje em dia? Voltando ao Ayurveda Basics, aquele feijão sem ponte que todo dia nos dá hoje. Eu pego o feijão na média ou uma yasha, mas isso funciona também bastante bem com azuki, que com grão de bico e os feijões maiores dependem um pouco mais. Vai por volta de 8, 9, 10 da manhã. Quando eu já decidi o que vai ser o almoço, etc., eu começo a ferver o feijão. Isso é um tipo um grão de bico, eu fervo bastante. Se eu amanheço, eu dou uma fervura. Aí aquilo dali fica tampado, fica um tempo, quando tudo está muito certo. E aí quando chega a hora do almoço, eu pego aquilo dali, couro, e aquela água eu uso como detergente. Ok? Se ela estiver quente, gente, ela é um dos melhores detergentes que existem na face da Terra. A água do feijão fervida assim, quente, limpa qualquer coisa que você puder imaginar. Olha o bichinho bom. E aí pega esse feijão e esquenta o óleo de coco, ou óleo de gergelim, ou óleo de azeite, dependendo da temperatura que está aí, ou da finalidade da coisa. Na panela, uma quantidade generosa, vai primeiro o feijão. O feijão, o cominho, e na média eu uso o cominho em grão, e a pimenta do reino em pó moída, naquele moedor, tchoc, tchoc, tchoc. E aquilo dali fica em fogo baixo. Ok? Jaque. Aquilo ficando em fogo baixo, muitas vezes é o tempo que eu acabo coando o feijão, vou, pego o arroz, lavo o arroz, não sei o que, etc. Fico fazendo outras coisas, tá? Mas quando está tipo no express, muitas vezes eu termino de cozinhar o feijão, já estou botando o óleo na panela, não sei o que. Eu tenho uma garrafa de óleo de coco, que é uma garrafa específica para isso, que ela é de rolha. Aí sempre rola um pingo de óleo de coco nela, aí eu passo aqui no rosto também, para fazer uma oleação enquanto eu vou estar ali perto do fogão, que é top, funciona bem. E aí, enquanto o, que é o tempo certinho, enquanto o, o óleo de coco está aquecendo em fogo baixo, numa panela de fundo triplo. E tem ali o cominho em grão e a pimenta do reino em pó, eu colo essa água do feijão que eu acabei de ferver, fico passando a água ali, um pouco mais naquele feijão, para soltar um pouco, para fazer com que ele fique menos indigesto. E aí, jogo esse feijão, já praticamente, se não for no caso do maestro, basicamente assim, já foi razoavelmente bem cozido. E pego esse feijão já bem amolecido e fico passando nesse óleo de cominho e de piperina, de pimenta do reino. Enquanto eu vou lá, está no fogo baixo, está no fogo baixo, está no fogo baixo, eu não estou que está no fogo baixo, está no fogo baixo, está no fogo baixo, está no fogo baixo, se não o cominho queima. Fico mexendo ali e vou lá, limpo o arroz. Fico mexendo ali e vou lá, ponho a batata na água. Fico mexendo ali e vou lá, pego o verde que vai ser do dia, etc. Fico mexendo ali, aquilo fica uns 2, 5 minutos, dependendo do quanto eu estou com pressa. Ok? Aí eu tenho uma leiteira, que é a leiteira do arroz com feijão de cada dia nos dai hoje. Eu já sei meio que no olhômetro quantos são 5, 6 xícaras naquela leiteira. E eu fico lá, dou uma mexida e etc. Pego o arroz e lavo. Foi um feijão sem pum extended, porque... Considerando o nível de conhecimento que a gente tem, acho que passar nesses detalhes é bom. Muitas vezes, enquanto esse arroz está sendo lavado, essa água do arroz eu lavo ela em água corrente, separo numa outra vasilha, eu tenho duas vasilhas que são meio que idênticas, para acumular essas águas assim. Essa água do arroz, no geral, eu rego as plantas. Ela é bem nutritiva, as plantas agradecem. Ok? E aí, enquanto essa água com arroz eu já joguei nas plantas, eu pego esse próprio pote, ponho na peneira que eu tenho de espalhar, tipo uma peneira de areia mesmo, uma peneira de obra, não tão grossa, coloco ela numa super janela com uma turbina de vento assim, ventilador 200 watts, que é a nossa janela da cozinha. E aquele arroz, ele está lavado e mais ou menos aerado. Do ponto de vista ideal, esse arroz deveria ser lavado, aerado, ensolarado, antes de entrar dentro de uma água fervendo. Isso deixa a digestibilidade do arroz bem melhor. Ok? E aí, vamos lá, vamos voltar para o feijão. O feijão eu já dei uma mexida dali 2, 5 minutos. A do feijão serve para as plantas também, mas eu, na média, acabo usando ela para lavar a louça. Ok? Porque ela tem que esfriar, é mó BO, assim. Do ponto de vista prático, ela é um ótimo detergente. Do ponto de vista ecológico, é mais interessante usar ela para limpar óleo, principalmente se ela está quente. Aí, então, ela, tipo, é um sucesso. Aí, voltou lá para o feijão sem pôr. Mexendo lá a panela. E aí, eu já tenho uma quantidade que eu sei que é de água de mais ou menos 2, 3 xícaras para ser do arroz, umas 2, 3 xícaras para ser do feijão. Meio que no olhômetro eu já coloco isso, de vez em quando eu meço. E deixo essas duas águas fervendo. Essas 2, 3 xícaras é considerando que a gente faz uma xícara de feijão e uma xícara de arroz para o nosso almoço. Ok? Então, a proporção do feijão é mais ou menos umas 2,5, 3, para cozinhar, dependendo do tipo do feijão. O arroz é 2, 2,5. O arroz cozinhado no fogo baixo, destampado. O feijão pode ser tampado. Aí, botou a água, eu já tenho como orientação básica na vida. Primeiro, coloco o sal. Antes de você pensar em nada, você coloca o sal. Por que isso vai ser bom? Porque se você estiver com a do arroz, ou do macarrão, ou qualquer coisa que seja sem sal, você vai saber que você não tem sal no feijão. Então, como eu não faço comida experimentando, eu não coloco na boca. Aquilo dali é um terror para o meu agne. Minha política é jamais experimentarás a comida. Porque se experimentar a comida, mano, vai ficar com uma fome louca na cozinha, é um inferno. Entendeu? Então, o que eu desenvolvi? Eu desenvolvi esse parâmetro. Olha ali a comida, a panela do arroz está com sal, significa que a do feijão está com sal. Porque eu sempre faço isso. É tipo treinamento, adestramento. Ok? Então, o primeiro que entra na água é o sal. Aí, depois eu pego, jogo uma quantidade generosa de cúrcuma. Aqui, como tem um clima de muito vento, eu jogo também maca peruana, folha de louro, noz moscada. A noz moscada, gente, dá para botar lá no óleo inicial também, não mata não. Ok? E tamarindo. Hoje em dia, eu já não tenho muito mais saco de fazer a pasta do tamarindo, porque é mó B.O., cara, ficar quebrando aqueles todo tamarindo, todo dia. Todo dia não, mas 50 tamarindos de uma vez só, é muito mais viável na vida. Você vai... Ai, não, mas tem a da geladeira, eu sei. Calma com calma. Pega um tamarindo da geladeira, gente. É um tamarindozinho, ninguém morre. Descaixe com o tamarindo, põe ali umas 5, 10 bagas do tamarindo no feijão para cozinhar. Ok? Se você quiser todos os tamarinos para você e sua esposa não quiser tamarindo, você não picota eles, aí você pega o tamarindozão e come feliz você na vida. E ali o feijão fica cozinhado para cozinhar no fogo baixo. Ok? Quando o feijão, eu ponho a água no feijão, às vezes eu coloco no fogo alto para dar uma acelerada no processo. Mas depois que o feijão ferveu, fogo baixo, porque jogar gás fora não faz muito sentido. Ok? Aí depois desse rolé do feijão todo, no geral a água do arroz já está fervendo. Ok? Então esse é o tempo certinho de você preparar a base do feijão para você chegar na hora de jogar o arroz. E aí eu muitas vezes só cozinho com uma colher. Quero dizer, a colher que eu passo no feijão, eu limpo no arroz e deixo ela na pia. É tipo assim, tem até ordem. O feijão é na esquerda, o arroz é na direita e a pia é na direita. Então é tipo assim, passa no feijão, passa no arroz e deixa a colher na pia. Ok? Que aí não caga a... Como é o nome daquilo? A tábua, não caga a pia. Você nem paga a colher do feijão no arroz. Ok? Simples assim. Então, nesse processo, muitas vezes vai dar tempo ainda de você potencialmente fazer uma batata, fazer um verde, enquanto o feijão fica pronto. Ok? O feijão vai ficar pronto algo em torno de uma meia hora, 40 minutos, dado que a gente já deu aquela pré-fervura. Ok? Eu, recentemente, tenho feito a adição de ir no nosso jardim de pimenta, pegar uma bela de uma pimentinha malagueta e botar para uma quantidade, uma xícara de arroz, uma pimenta malagueta. Assim, normal. E uma pimentinha malagueta no arroz dá uma leveza para a digestão do arroz. E é o que a gente come arroz, assim, relativamente fácil de digestão. A pergunta foi, você não utiliza panela de pressão? É ruim? Então, eu cozinhei a minha vida inteira com panela de pressão. É muito pouco tempo que eu parei de cozinhar com panela de pressão. Ok? Do ponto de vista do que a gente estuda aqui no capítulo 2, a panela de pressão é tixna. Ok? E do ponto de vista do pita que o vosso fala, Ficar comendo guna tixna não faz muito sentido, porque eu já sou um tixna ambulante para cá, para lá, para cá, para lá. Para que eu vou botar isso em uma panela de pressão na minha vida? Ok? Porque do ponto de vista do ayurveda, aquela molécula de água vai estar tixna dentro de você. Vai estar mandando um sinal para o seu plasma ser tixna. Entendeu? Então, se você vai cozinhar uma panela de pressão para uma pessoa mais capa, para ela ser menos manda, aí você manda. Mas para a galera que, na média, vai querer cozinhar na panela de pressão, porque é mais rápido, é mais agilizado, é mais, assim, menos demorado, etc. Essas pessoas, na média, já estão com excesso de tixna na vida. Ok? E, principalmente, tem um aspecto que é, além do barulho da panela de pressão, que ela faz... Bora, gente, bora trabalhar, bora, 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 bora. Eu escutei esse dia uma frase que expressa um pouco esse contexto assim. Gente, anestesia não é vitamina não. Bora, 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 bora. Vocês conseguem imaginar de quem é essa frase, né? Hoje eu fiz uma feijoada em uma panela de barro no fogo além. Foi glorioso. Então, esse é o ponto. O cheiro do feijão cozinhando na casa, ele já é um estímulo de dipa na proteo acne. Se for na lente, então, aí melhor ainda. Esse final de semana a gente passou aqui meio que o final de semana inteiro com a fogueira acesa, a gente não costuma fazer isso. Mas ficar cheirando o lenha, gente, melhora o acne. Melhora no sentido de estímulo o acne. É víscera, que é uma palavra que a gente vai ver agora no próximo bloco de pita. Ok? Então, fazendo o arroz com feijão dessa forma e fazendo eventualmente um verde, uma abobrinha, uma vagem, um não sei o que, etc. Você fica mais ou menos uma meia hora na cozinha. Dá tempo de você ajeitar algumas coisas, do tipo que tem pacote para ajeitar, que tem tempero para repor e etc. E a quantidade de panela que você vai usar, a quantidade de sujeira que você vai fazer é bem pequena. Às vezes você pode fazer isso e sair de casa para fazer não sei o que e etc. Deixa a tua panela ali mais ou menos tampadinha. Quando você voltar para casa, uma ou duas horas, se a panela não foi mexida, a situação está bem resolvida. Ah, só para fechar a questão do arroz. O ponto de, na média, desligar o arroz é quando ele ainda faz algum borbulhinho lá no fundo, pouco, e ele já está meio que parando o borbulhinho. Nesse momento você desliga o arroz, principalmente se a panela for com um fundo mais grosso, deixa ela tampada e é hora de jogar um orégano, é hora de jogar um alecrim, é hora de jogar alguma erva aromática e etc. E não abre a jossa da panela nos próximos 10 minutos. Mas como ainda vai ter o tempo de terminar de cozinhar o verde, vai ter o tempo de terminar de cozinhar o feijão, é que eles 10 minutos estão garantidos. O feijão, digamos assim, passa a régua na conta. Ok? Então, na nossa vida aqui, cotidiana, basicamente o que o Namastê faz é, dia do Namastê cozinhar, ele vai cozinhar arroz com feijão. Arroz com feijão é vida. É alimento para o Agni. É dia da arroz na cozinhar? Se ela estiver inspirada, ela vai sujar um montão de panela, fazer um monte de coisa, botar no forno. E quem é que vai lavar? Ela não vai ser. Eu falo assim, se fosse você que não passou essas panelas, você ia pensar duas vezes, você ia fazer essas paneladas todas. Mas o ponto todo é, comer um dia uma alimentação mais simples, que você não se estressa para fazer, que você não se estressa para lavar, ajuda você a não ficar de saco cheio da cozinha. Ficar comendo todo dia essa alimentação muito simples e muito austera, às vezes ajuda você a ficar de saco cheio da comida, e não na cozinha. Entendeu? Então assim, veja um pulso, o quanto que teu Agni te agradece, porque naquele dia você comeu ração, sabe, tipo arroz, feijão, um negócio funcional, e quando no outro dia você põe um queijo, no outro dia você faz um negócio assim, mais requintado e etc, porque você está com mais tempo, porque você está disposto para fazer uma atuação menos ração e mais gastronomia. Gastronomia no sentido de fazer um prato diferente, fazer uma, digamos assim, uma brincadeira. Ok? Isso tudo já que por conta da piperina, você acredita? Um piperinazinha! Danada! Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição, e manda o nosso. Até aí! Um namo bhagavate vasudevaya dhambantaraya amrita kalashahastaya sarvamaya vinashanaya Tchau! Tchau! Tchau.